Olá primeiramente muito boa noite para todos vocês e hoje eu vim trazer um vídeo sobre uma coisa nova que eu tentei enfim sem mais enrolação vamos para o vídeo editor solta a introdução Então todo mundo sabe que eu gosto de desenhar e também eu gosto de criar historinhas Pensando nisso eu resolvi tentar fazer uma historinha no gacha sim sim eu sei o que você deve estar pensando agora mas calma deixa eu explicar eu queria fazer uma história sobre youtubers reinventados o vídeo não tem nenhuma dublagem só uma música mas a pergunta é será que deu certo então veja agora e depois eu volto enfim editor solta essa coisa quero dizer esse vídeo Tchau 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 dessa obra prima digno de Oscar tá certo, vamos lá, quando eu fiz essa história, eu também fiz um novo canal chamado New Panda, e postei o vídeo e ele simplesmente só pegou sete visualizações, então como um rapaz sensato, eu exclui o canal e fingi que eu nunca tinha feito isso sério, eu sei que alguns de vocês devem estar falando que absurdo só porque pegou sete visualizações e eu concordo com você o que eu fiz foi, muito eu não tenho palavras para descrever mais e isso deixem nos comentários se vocês querem que eu faça outra história, usando o gasta, comenta que eu vou responder e mandar coração mas enfim, fiquem com Deus e sempre confiem nos planos dele, eu não sei quando eu vou postar vídeos novos, mas eu vou tentar mais e isso um recado, rápido eu estou trabalhando no personagem do meu canal, agora foi e o que eu fiz foi, muito bom e o que eu fiz foi, muito bom